A CIDADE NO BRASIL Tatiana Valério entrou no reality show da CIC Quem quer namorar com o agricultor para encontrar o amor Mas foi fora do pequeno ladrão que isso aconteceu É a que se namorava do agricultor João Menezes Está à espera do primeiro filho Fruto da relação com o companheiro Cuja identidade não foi revelada A TV Mais Tatiana revelou que a gravidez não foi planeada e que não sabe o sexo do bebé É a que se companheira de João Menezes não quis revelar a identidade do pai da criança Mas a mesma publicação adianta que é fruto de uma relação recente E que o bebê nasce no primeiro trimestre de 2020 Tatiana Valério e João Menezes anunciaram o fim do namoro em julho passado O casal explicou que evitou o fim da relação que durou cerca de 4 meses após o final das gravações do programa Apesar de tudo e da bela história que vivemos, acabou a relação amorosa Permanece uma amizade, uma cumplicidade e um respeito mutuo Temos produtos em comum e, de fato, queríamos preservar ao máximo essa ligação que nos uneve Garantir João Menezes da TV Mais E efetivamente, quisemos ter o nosso tempo para processar esta decisão Que já tinha sido tomada há algum tempo Acrescentou Tatiana A ex-concorrente admitiu que terão sido as diferentes perspetivas a ditarem o fim do romance Estão nos aprescendo de que não estávamos a convergir como seria suposto Contou Texto Raquel Costa e Marcia Alves Fotos Sigo A ex-concorrente admitiu que terão sido as diferentes perspetivas a ditarem o fim do romance A ex-concorrente admitiu que terão sido as diferentes perspetivas a ditarem o fim do romance A ex-concorrente admitiu que terão sido as diferentes perspetivas a ditarem o fim do romance